Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que odeio poderá E que Durango Kid quase me pegou Eu quero é botar E um fogo na rua Xinga Pra dar e vender Boa noite, amigas e amigos de Os Analistas Terça-feira Um lençol cinzento Sobre o Brasil Os bate-bocas E a carruagem passa Lá em Brasília, a hora dessa Eles estão discutindo A famigerada PEC Dos precatórios Que contraria Decisões Da justiça maior deste país E que possibilita Esta troca de nomes do Bolsa Família Pra arrumar uns votinhos pra reeleição O líder do governo na Câmara O senhor Ricardo Barros Que estava metido até o pescoço naqueles negócios das compras de vacina O próprio presidente O presidente Bafejou o nome dele no dia que foram fazer denúncias lá Mas Essa é a carruagem Os cães Ladram E a carruagem passa Está lá Penteado com aquela gomalina Com seus ternos caros Dizendo que vai aprovar em segunda votação Com o maior número de votos que aprovaram em primeira Em primeira foram 304 votos Quatro a mais apenas do que precisavam Isso porque Numa mexida De uma torre que anda em diagonal Os jogadores de xadrez entendem Só pra ensinar aos amigos As torres não andam em diagonal As torres só andam em linha reta Mas lá no Congresso Nacional As torres andam em diagonal O cavalo anda pra cima Os bispos Esses então Andam do jeito que querem Então O presidente permitiu Que um grupo de deputados que estava no Reino Unido Votasse de lá Eu até vi o deputado Hildo Rocha Que estava no interior do Maranhão Não pôde votar Ele que era contra Ele disse, né? Que ele estava em Imperatriz Não podia votar Mas quem estava no Japão podia Será por causa de quê? Enfim O PDT Partido que tinha O Ciro Gomes Como pré-candidato A diferença Fez a besteira De darem um monte de votos A favor dessa PEC Se eles não tivessem dado Não tinha sido Chegado aos Aos 300 votos E estava encerrado Aí agora eles voltaram atrás Os 11 deputados do PDT aqui Disseram que agora vão votar contra É? Será que é a A colocação Da pré-candidatura Do Ciro na geladeira Que mexeu com eles? Será? Enfim É o comando do Congresso Nacional O novo partido O PPPL Mas vamos deixar quieto Vamos esperar A votação deve entrar Na madrugada E vamos ver o que que acontece Hoje nós vamos falar Da nossa comunidade Vamos deixar O Congresso maior De lado E cuidar do Congresso menor Que é A nossa Câmara de Vereadores Que é o Congresso Municipal Que está quente lá também O bicho está pegando Cada hora por uma coisa E hoje nós recebemos Aqui o decano Se eu não me engano Acho que é o decano Da Câmara de Vereadores De São Luís Vereador Chico Carvalho Seu Chico Seja muito bem-vindo Mais uma vez A este programa Boa noite Geraldo Boa noite Felipe Boa noite Telespectadores Estou aqui à disposição Para que Para eu poder responder As perguntas Que me foram formuladas Se tiver Dentro do meu alcance Imagina Seu Chico O senhor conhece Aquela Câmara De Có e Salteado Né Felipe? Pois é Diz que Existe o Chico E existe o Regimento Então assim Diz que eles se confundem Não é o decano Da Câmara? Não O decano É o vereador Acho de algum Que ele tem Cinco mandatos Consecutivos Eu tenho oito Mas tive uma interrupção Desses oito Mas eu sou o vereador Com o maior número De mandatos Da Câmara O mais O mais idoso Da Câmara É o que diz O que diz o Regimento Sobre o decano Seu Chico Não diz Não fala nada Sobre o decano Isso não importa Eu queria ser o mais novo Eu também Seu Chico Mas eu nunca Eu quero ver Os novos Chegarem na minha idade Com a experiência Que a gente tem É o que eu quero ver Na Câmara Municipal Espero que todos Cheguem na minha idade É isso aí Felipe É muito menino lá Só lembrando uma coisa É Tem uns lá De 23, 24 anos Então Os meninos Andam muito Danados Naquela Câmara Eu acho que eles estão Precisando entender Que a população Está assistindo eles Mas o que é mais interessante Geraldo Que quando eu assisto Lá a sessão Eu gosto Eu gosto de assistir a sessão Da Câmara Da Assembleia E do Congresso Também Mas É muito engraçado As chamadas Do seu Chico O pessoal inventa Uma moda Lá ali Rapaz Não pode isso É lamentável Ninguém estuda Rapaz Mas seu Chico Vocês essa semana Estão lá O senhor O outro colega Vereador Vereador Marquinho Também fez o requerimento O senhor fez também Para a implantação Da CPI Para avaliar A greve Dos rodoviários Que tanto prejuízo Trouxe a nossa comunidade Principalmente os mais pobres Que normalmente É quem mais sofre Com isso Tira um dinheiro Que não tem Para poder chegar No emprego Até para não Perder o emprego É Está sendo implantada Em que fase Que está essa CPI E ela vai a fundo Mesmo seu Chico Olha Geraldo Nós Obedecemos Todos os pré-requisitos Da Constituição Se não me falha a memória No artigo 59 Da Constituição Federal Que diz que Um pedido De instalação De uma CPI Tem que ter Um terço De assinatura Dos membros Da Câmara Bom Nós Escolhemos 11 assinaturas Um terço Dos vereadores Da Câmara De São Luís Tem que ter O prazo Determinado No nosso requerimento Eu disse Eu pedi lá Que fosse 60 dias Prorrogáveis Por mais 60 dias Desde que Não ultrapasse O mandato Esse atual Mandato E que tem que ter O objeto Determinado Qual é o objetivo Determinado Do pedido Analisar O contrato E a licitação Para ver Se os empresários Deixaram de cumprir Algum item Do Do contrato Em assim Nós Nos depararmos Com algum Item Que não foi Cumprido Pelos Empresários O prefeito Poderá fazer Uma nova Licitação E trazer Para São Luís Empresas Novas Grandes Que possam Atender A população De São Luís Esse é o nosso Objetivo Nós Discutimos Lá Na minha casa Alguns vereadores 12 dias De greve Então A gente Todo mundo Criticando A Câmara A Câmara Está omissa Vamos nos Pronunciar E nós Resolvemos Pedir A CPI Para analisarmos Isso Para dar Uma resposta Para a população De São Luís E com certeza O meu requerimento Eu dei Entrada No gestor Da Câmara Municipal De São Luís Até um dia De domingo Aí as pessoas O vereador Não é um dia de domingo O gestor Não tem domingo Não tem feriado Nós demos entrada No gestor O meu requerimento Levou o número 1732 O requerimento Do outro vereador Levou o número 1739 Olha só Outros requerimentos Entraram depois do meu Então quando tem Dois requerimentos Com o mesmo objetivo A Câmara Municipal A mesa da Câmara Que estava presidindo Aquele trabalho Naquele dia Deveria rejeitar O segundo requerimento Porque o meu Estava na frente Isso é uma coisa Que está lá No regimento Da casa Então vamos aguardar Foi para a procuradoria Do município Já ouvi falar Que a procuradoria Opina Que pode ser Feito a junção Dos dois requerimentos Como é que vai ser A junção Dos dois requerimentos Se o presidente Da comissão É o O O O Proponente É o que assinou O requerimento Que propôs A CPI E quem vai ser o presidente É esse aqui Ou esse aqui É no Pauímpa Vai escolher É isso aí É só o que faltava Né Seu gente Decidia as coisas No Pauímpa Eu estava falando Ontem Felipe Aqui das mazelas Brasileiras Eu acho que Se a gente não tiver Cuidado A gente chega nessa Seu gente Pode ser Pode ser isso Desse jeito Que vai ser escolhido Quem vai ser o presidente Embara ela tira Pauímpa É Mas que vai ter A CPI Vai ter Ou então No palitinho É Tomara que não seja Na porrada Né seu Chico Porque senão Não é justo É isso Mas vai ter sim Vai ter A constituição diz Que não precisa Votação Era para chegar Na mesa Está preenchido Os requisitos Da constituição Pronto Instala a CPI É esse aqui E nós preenchemos Todos os requisitos Da constituição Ainda dizendo Quando eu botei lá O prazo de 60 dias Entre parênteses Prazo determinado Para não ter problema Na mesa Com os que estavam Dirigindo o trabalho Nesse dia da sessão Seu Chico O senhor está fazendo A sua parte Indiscutivelmente Porque o senhor É a pessoa Que todo mundo Da Câmara De Vereadores Sabe Que o senhor É a pessoa Que mais conhece O regimento Até porque O senhor Já foi presidente Mais de uma vez A gente aprende A gente aprende A gente aprende todo dia Todo dia Eu estou aprendendo Com esses meninos Lá Os meninos novos Dando trabalho Eu estou aprendendo Com eles É, mas não funciona Nem na marra Não funciona Tem uns que esbravejam Que se zangam E tudo mais Eu pergunto O senhor Caso havendo Forças ocultas Forças estranhas Da mesma forma Que houve Junto A esta greve Porque foi uma greve Financiada Isso aqui Eu estou falando Que aqui Nos analistas Nós falamos Analisamos Não é isso? Nós temos inclusive Especialistas E tudo mais Havendo forças ocultas E sendo retirado Assinaturas A CPI Pode deixar De existir? Se retirar Assinatura Sim Eu só acho Que os bastidores Eu acho Que aqueles Que assinaram Comigo Não vão retirar Assinatura Não Com certeza Porque seria Uma desmoralização Para o vereador Depois que assina Um pedido De uma CPI Coloca a sua assinatura Naquele documento Depois para retirar A população De São Luís Os eleitores De São Luís Eles vão tomar Conhecimento Do vereador Que retirou A sua assinatura Da vida Então eu acredito Que não vai Não vai haver Esse Pode ter pressão Externa Pode ter pressão Mas não vai retirar Porque Nós estamos querendo É ajudar a população De São Luís Ninguém está querendo Caçar bruxa Nós queremos É ajudar E ver realmente Por exemplo Pode ter tido Um 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 colúio Entre os empresários E Os condutores Do transporte coletivo Para fazer essa greve Sim Pode ter Nós sabemos disso Que pode ter havido isso E com certeza teve Para poder o que? Forçar o aumento Da tarifa de transporte coletivo Então Nós vamos chegar A apurar isso É É como eu falei Aquele dia É uma greve Muito bem organizada A gente dá uma paradinha E volta já já Para o segundo bloco Voltamos com os analistas Hoje eu e Felipe Clã Recebemos o vereador Chico Carvalho Estamos aqui falando Da abertura da CPI Seu Chico É É um Um povo muito poderoso Tão poderoso Quanto esses do combustível Que teve essa CPI Do combustível Lá na Assembleia Que é uma casa Muito mais poderosa Do que a Câmara Que envolve muito mais dinheiro Muito mais poder E eles não conseguiram Fazer grande coisa Seu Chico lá Pelo menos Eu pergunto aqui Para eles E aí deputado O que vai acontecer? Ninguém diz nada Né Felipe? Não Será que a gente vai conseguir Explicar Seu Chico lá Será que nós vamos conseguir Demonstrar Que houve isso Que o senhor acha Que houve Que é o conluio Do sindicato Dos trabalhadores Com o sindicato patronal E talvez até mais gente Fazendo De João sem braço Para deixar O negócio correr Sim E esse dinheiro E esse dinheiro Seu Chico Esses 12 milhões Que a Prefeitura Arranjou Para dar fim Nessa greve Vocês lá na Câmara Já sabem De onde vai sair Esse dinheiro? Ainda não Nós tomamos conhecimento Desses 12 milhões Através da imprensa Eu até reclamei Para o secretário De assuntos políticos Da Prefeitura Que deveriam ter dado Conhecimento Deveriam ter convidado Os vereadores Para participar Sentar do lado Do prefeito Nessas negociações Nós fomos informados Através da imprensa Eu lamento isso Lamentado Agora eu quero dizer Para você E a gente quer pedir Ajuda também Para a imprensa Na hora que instalar Essa CPI Porque isso é público As inquirições Nós vamos inquirir As pessoas lá É público Tem espaço Para todo mundo A gente quer que a imprensa Esteja presente Nesses depoimentos Essas pessoas Que foram convocadas Para depor Então logo termine Essa CPI Nós vamos fazer o relatório E encaminhar isso Para o Ministério Público Para poder Ir para cima Dessas pessoas Que deram um prejuízo Muito grande Para a população Usuário do transporte coletivo O comércio Teve um prejuízo Muito grande As pequenas empresas As grandes empresas A economia do município Teve um prejuízo Muito grande E a gente vai querer Saber isso detalhadamente Eu perguntei isso Se você sabe por quê Nessa Não é perseguição não Filipe Tomara que não pensem Isso de mim Que eu vou citar de novo A CPI do combustível Aí convocaram Um caba lá Para ir depor Aí teve um juiz Aí um desembargador Que disse para o cara Que ele não precisava Ir depor Na CPI É verdade Já pensou Se vocês convocam lá Alguém lá O presidente do sindicato Aí ele vai lá Para um juiz E pede para o juiz Deixar E está liberado Quero exercer Porque é muito poder Quero exercer o meu direito De permanecer calado É isso Até aí tudo bem Agora Não ir Não ir E autorizado pela justiça Pois é Qual é o interesse Não investigar Filipe Então Seu Chico Seu Chico Dentro de todos Esses processos Nós sabemos Que Foi muito difícil Para o ex-prefeito Edivaldo Conseguir Concluir Houve muitas negociações Houve muitos problemas E Inclusive Há muitas regiões Que não tem ônibus Né Que Outras regiões Que tem ônibus a mais E dentro desse aumento Agora que vai ter Que foi realmente Constrangedor Para o prefeito Né Ficou esta marca E o prefeito Foi obrigado Indiscutivelmente A encontrar uma solução Né Segundo ele Dinheiro da prefeitura Não era o dinheiro Da população Que ia pagar o aumento Eu não sei qual é a diferença Que a gente já perguntou Não sei quantas vezes Qual é a diferença Do dinheiro Que está lá na prefeitura E da população Porque no nosso entender O dinheiro que está lá Na prefeitura É nosso Né Mas eu pergunto o seguinte Nós vamos agora Já no começo do próximo ano Ter que ter outro aumento E indiscutivelmente Nesse prazo de 60 dias E que pode ser prorrogado Se eu não me engano Mais 60 dias Como se colocou Vai estar chegando O momento Do novo aumento A prefeitura Já está tendo Essa preocupação De encaminhar Né Algum projeto Ou alguma 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 Tratativa Para se encontrar Esse valor Que possa Aumentar E a população Ano que vem É eleitoral Ano eleitoral Então ninguém quer se queimar Como é que o senhor Vê esse processo Todo Nós ainda não Sabemos de nada Não sentamos com o prefeito Para saber Qual é a posição Que ele vai tomar Por exemplo Quando nós demos Entrada No pedido da CPI Muitos colegas Nossos vereadores Disseram Agora Não tem mais Finalidade nenhuma Essa CPI Na câmara Vamos retirar isso Eu digo não Nós já estamos Escutando aí Que daqui a Duas semanas Três semanas Sei lá Os motoristas De transporte coletivo Vão fazer nova greve E O prefeito Solucionou o problema Por 60 dias Não é isso? 60 dias E quem me garante Que daqui a 60 dias Nós não vamos ter nova greve Para poder saber Qual é o aumento O que vem mais da prefeitura Subsidiando os empresários Ninguém sabe disso Então a gente precisa Conversar urgentemente Sentar com o prefeito Para saber O que está passando Pela cabeça dele O que ele vai mandar Para a câmara Para Dar segurança De uma vez por toda A população de São Luís Que usa o transporte coletivo Mas Diego O senhor acha Que a câmara Foi omissa Nessa greve Tão grande Ou a câmara Foi deixada De lado A câmara Foi deixada De lado Mas também Eu não vou dizer Que não houve A omissão Da câmara Municipal De São Luís Que a gente Devia ter provocado Isso Muito antes Nós deixamos Passar 12 dias Para a gente Tomar essa Decisão De entrar Com uma CPI É isso aí A gente Corajoso São as duas coisas Meia culpa Eu quero aqui Fazer minha meia culpa Qual o grande problema Quando nós Votamos A licitação Do transporte coletivo De São Luís Meia culpa Do vereador Chico Carvalho Chega geralmente Um vereador Diz assim Eu quero pedir urgência Na votação Desse projeto De lei Nós tomamos conhecimento Às vezes Em cima da hora De uma votação Dessa Aí você vai Estar bem Eu estou aqui Com o parecer Do procurador Da câmara municipal De São Luís Será que eu vou ter Tempo de ler isso aqui Tem umas 10 páginas Aqui Analisar isso aqui Dentro de 10 minutos Para me votar isso aqui Ou não Não tenho tempo Então Em discussão O pedido de urgência Do vereador tal Em votação Os vereadores Que a própria Permaneçam sentados Aprovado Em primeira discussão Em primeira votação Em regime de urgência Em discussão Está aprovado Nós somos culpados disso E eu estou aqui Fazendo a minha meia culpa Eu também sou culpado disso Porque Muito embora Você sozinho Chegue lá Levanta a voz Assim Eu sou contra A urgência Mas a maioria O plenário é soberano A maioria ganhou E tá pronto Acabou Vai ser votado Em regime de urgência E muitas coisas ali Vereador Não sabe Nem o que está votando Não tem um prazo Legal Para pedir Contração É regimental Está na lei orgânica Que está no regimento Da Câmara Mas quando o cara Pede urgência O plenário é soberano Com essas duas Esses dois Requerimentos Pedindo CPI Eu vi um vereador Dizer lá O plenário é soberano Tem que votar Sim Eu vou votar Uma coisa que é inconstitucional E o plenário é soberano Votou a favor Tem muita Câmara de vereador Em lugarzinho Que já fez Essa bobagem É isso aí Então Quer dizer É soberano Para votar As coisas corretas Se votar Uma coisa inconstitucional Tá aí A justiça Para você Interpelar Esse projeto Lá Que foi votado Em regime de urgência A justiça resolve Vamos lá Vamos fazer mais uma paradinha A gente volta Já já Para o terceiro bloco De volta Com os analistas Dessa terça-feira Compõe a mesa Com a gente hoje O vereador Chico Carvalho Felipe Então vereador Muito estranho Muito estranho Todo esse comportamento Que está acontecendo Na cama Um dia desse mesmo Por causa de um veto Um vereador De faltou respeito Que foi muito Criticado E tudo mais Mas parece que O temperamento dele É um pouquinho Alterado E ontem nós assistimos Uma tentativa Do vereador Paulo Vitor Que é um pré-candidato A essa eleição Que vai ser em abril Que me parece que O certo deveria ser No final do mandato Do presidente Osmar Não sei nem quem Que inventou esse negócio De antecipar Isso aí é um absurdo Isso aí é um absurdo Mas ontem houve esse constrangimento Ao vice-presidente da Câmara Que a gente sabe que é candidato do prefeito É muito estranho É muito estranho seu Chico Todo esse apadrinhamento Cada um dos pré-candidatos E o senhor é pré-candidato Só que me parece que tem uma diferença O senhor não tem padrinho Não tem padrinho não Nunca tive O senhor nessa sua longa história No legislativo O senhor já viu algum presidente Conseguir ser eleito Por meio dos padrinhos Ou quem decide mesmo São os vereadores Nunca vi A Câmara sempre foi independente Na eleição de Câmara Municipal de São Luís Por exemplo, eu fui Três vezes Seis anos consecutivos Presidente da Câmara Municipal de São Luís A primeira eleição minha Foi a eleição mais difícil Que já teve na Câmara Municipal Eu tinha onze vereadores O outro lado tinha dez No dia da eleição de manhã cedo Nós mandamos Benedito Pires para casa Que era o mais idoso Benedito, vai para casa E nós ficamos dez Trancados ali Num hotel daqui de São Luís Quando nós saímos de manhã cedo A eleição estava marcada Para nove horas da noite Quando nós saímos de manhã cedo No caminho Avisaram a gente Trancaram o Benedito em casa A prefeita de São Luís Na época Era Conceição Conceição Andrade Ricardo Moura Todo mundo prendeu O vereador Benedito em casa Não deixava ele sair Aí nós ficamos na Câmara A eleição estava marcada para nove horas da manhã Nove horas da noite ainda não tinha acontecido Lá sentado Teve uma hora que eu Cheguei e disse assim João Evangelista Era o presidente Eu digo João Me cede teu carro aqui O carro da presidência Com motorista Eu já estava estressado Cansado Todo mundo já querendo Vamos largar isso Eu digo Espera aí Aí eu fui na casa de Zé Sarney Cheguei lá onde Zé Sarney Poxa senador Eu estou sendo penalizado Por ter votado com sua filha Eu era o anti-Sarney Eu era o Sarney Eu era Sarney O outro lado Que trancou Benedito Era o anti-Sarney Mas lá O anti-Sarney Tinha lá o irmão de Zé Sarney Tinha Jorge Abidala Que fazia parte do governo Tinha Assub Que era do governo Também Mas o que está acontecendo? Eu digo Eu sou o Sarney Eu sou o Sarney O lado contra mim É o anti-Sarney Mas só que lá do lado Do anti-Sarney Está lá o seu irmão Está lá o Jorge Abidala Está lá o Assub O nosso mestre Zé Sarney Bateu o pé e mandou Eu só vi era cá Tô saindo da casa do Sarney Para ir buscar o pessoal Que estava lá Aí quando lá vem todo mundo Aí eu me elegi Presidente da Câmara Sem ninguém Eu sozinho Eu fui Atrás do Sarney Porque eu estava sendo penalizado Por ter votado em Rosiana E eles estavam me taxando De anti-Sarney Eu sou o Sarney Eu sou o Sarney O anti-Sarney Era o outro lado Que estava com o grupo De Zé Sarney Lá trancado Na casa de Benedito Pires E eu me elegi Presidente da Câmara Então foram seis anos Que a gente Dedicação exclusiva Eu ia para a Câmara Atendia a população De São Luís Conversava com todos Os vereadores diariamente E não tinha E não tinha Essa influência externa Era um problema Resolvido em Ternacorpus Nós vereadores Que resolvíamos O problema da Câmara Municipal De São Luís E que está acontecendo Agora de novo Essa antecipação Da eleição De dezembro O mandato de Osmar Filho Termina em dezembro No dia 31 de dezembro De 2022 Vão fazer uma eleição Para presidente No dia 15 de abril De 2022 Quase um ano Antes de terminar O mandato Do presidente Osmar Filho Eu acho uma falta De respeito Muito grande Isso aqui Vai sentar Um outro presidente Eleito do lado dele Aqui Durante esse período De 15 de abril Até 31 de dezembro Um outro presidente Ou seja Outro dois presidentes Na verdade Dois presidentes Na verdade Que loucura É isso aí Forças externas Dentro da Câmara Cada um tem seu padrinho Político E está tudo lá dentro E está uma loucura Loucura muito grande Para você ver Esse veto passado Que voto o veto Não voto o veto Teve vereador Que disse lá Que não vai ter sessão Hoje E não vai ter sessão Na semana que vem Porque eu vou estar preso Na segunda-feira Que eu vou matar a gente Que loucura Onde é que nós estamos Eu até contei Esse caso hoje Que a Câmara Municipal Já teve um caso Parecido com esse Um veto O prefeito Jackson Lago Encaminhou Não sei se vocês se lembram Disse Encaminhou para a Câmara Um projeto de Receita Pública O que era receita pública Todos os empresários Do transporte coletivo Pegavam Sua renda do mês Colocavam Num saco só E depois Isso aqui Era dividido Entre os empresários Quer dizer Eu tenho uma empresa Com 10 ônibus Se eu tenho uma empresa Com 100 Eu ia te dar um prejuízo Para te me ajudar Aqui Sobreviver A minha empresa Com 10 ônibus Às vezes A empresa até sucateada Nós derrubamos Esse projeto de lei Na Câmara Eram 11 vereadores 11 vereadores Contra 10 Foi uma guerra Mas quando a gente Terminava de discutir Isso aqui Dentro do plenário Da Câmara A gente saia abraçado Nós éramos tudo amigos Hoje tem dois grupos Três grupos Na Câmara Se engalfinhando Se insultando Só por causa Dessa eleição Que foi antecipada Ninguém quer perder Um voto Do outro lado Ali é uma Joga confete Para cá Joga confete Para ali E está entendendo Para poder agradar E eu não Participo disso Eu fico na minha Aqui Eu vou lendo O regimento Da Câmara E vou pedindo A aplicação Do regimento E às vezes Vereador se zanga Porque a gente Está chamando a atenção Que não está cumprindo O regimento Da casa E isso tem impedido Seu Chico Carvalho De que a Câmara Faça o seu trabalho Cumpra as suas obrigações Por exemplo O plano diretor Que outro dia Nós ficamos sabendo Bem aqui Com o Simplício Araújo Que nos deu uma notícia Seu Chico Que me deixou muito preocupado Acho que Felipe também Nós estamos em vias De receber Uma nova tecnologia De celular Que é a tecnologia 5G 5G O que que o Secretário Simplício Nos avisou Que com o plano Que nós temos O 5G Não pode ser implantado Em São Luís Está 16 anos Atrasado O plano diretor Pois é E aí Seu Chico Será que São Luís Vai ficar sem telefone 5G Por conta do plano Diretor Porque estão cuidando Da eleição Antecipada Do presidente E está acontecendo Na Câmara O plano diretor Foi para a Câmara Municipal De São Luís Foi feito Foram feitas Várias audiências Públicas Em vários bairros Da nossa cidade O Ministério Público Detectou Um erro No plano diretor Que não se Condizia com O estatuto Da cidade Que é uma lei federal Pediu A Câmara Eles pediram Informação para a Câmara A Câmara Solicitou Para a Secretaria Das Cidades Do município De São Luís Informações Sobre o que Estava perguntando O Ministério Público O prefeito Edivaldo Holanda No final do ano Da última administração Pediu a devolução Do plano diretor Para a prefeitura E até hoje Não voltou Até hoje Não voltou Eu até digo assim Nós não precisaríamos Mais de uma Coxa de retalho Nesse plano diretor Nós precisaríamos De um novo Plano diretor Encaminhado Para a Câmara Municipal De São Luís Que determine O saneamento Básico Da nossa cidade Nós não temos No plano diretor Que foi para a Câmara Não tinha essa Determinação Do saneamento Básico De nossa cidade O que nós estamos Vendo hoje Denúncias Dos nossos rios Assoreados Dos nossos rios Poluídos Se você for Naquela estrada Da maioba Ali Aqueles conjuntos Ali Todinho jogando Os seus dejetos Dentro dos rios Assoreando E Poluindo Poluindo os rios Da nossa cidade Matando os rios Matando os rios Está vendo peixe Está vendo agora Na ribeira Na ribeira Um riacho lá Sendo poluído Um produto químico Jogado dentro De um riacho E morrendo peixe E a gente está preparando Ontem eu vi até A vereadora Concita Pinto Falando sobre isso Na Câmara Municipal De São Luís E nós vamos Também ajudar Nessa Intimação Do Ministério Público Para que o Ministério Público Também vá Averiguar Essa poluição Desses rios Da nossa cidade O senhor acha Que vai ser votar Que vão resolver Esse plano Nos próximos meses Se fala nisso Lá na Câmara A gente tem cobrado Os vereadores Têm cobrado Não existe prazo legal Para o prefeito Enviar Sim De 10 em 10 anos O plano diretor Tem que ser Reformado Tem que ser Reanalisado Isso Nós estamos com 16 anos Que a gente não discute O plano diretor Da cidade de São Luís Seu Chico Me diga uma coisa O senhor é conhecido Até É uma coisa interessante Geraldo Que chamam ele Do prefeito Da zona rural Me diga uma coisa A população Da zona rural Ficou muito assustada Com o ex-plano diretor Que na verdade Quase acabava Com a zona rural Trazendo prejuízos imensos Mas ao mesmo tempo Ninguém pode legalizar nada Ninguém pode legalizar Um terreno Ninguém pode pedir Um empréstimo Para construir Será que não há Uma sensibilidade Em ser visto isso Um acordo Entre o executivo E o legislativo E o ministério público Também ser chamado Esse alcance Está Em torno de que? São forças ocultas Novamente Que estão Impedindo isso? Eu acho Que é Especulação De terrenos Na zona rural De São Luís Por isso Que eu queria fazer Zona rural De São Luís Transformar A metade Da zona rural De São Luís Em semiurbano Aí lá vai O pequeno produtor Pagar Energia mais cara Pagar IPTU E nós somos Totalmente contrários A isso Essa transformação Da zona rural De São Luís De semiurbano Mas uma grande Parcela Dessa área Já foi transformada Em zona urbana Justamente por essas construções Que o senhor mencionou Algumas Seu Chico Esse monte de prédio Do Minha Casa Minha Vida Que foram muitos construídos Na zona rural Porque era um monte De terreno barato Não é não? É verdade E eles vão procurar Justamente onde tem Um riacho passando Nas imediações Para poder baratear A construção Para jogar o esgoto Nesses rios Poluindo os rios E assoleando os rios Embora isso seja Completamente ilegal Até pelo plano Diretor antigo Que tinha aqui Porque todo prédio Tem que ter A sua central De esgoto E dependendo Também tem que ter Até tratamento Seu Chico Carvalho É muito bom Sempre que o senhor Vem aqui Quero agradecer E pedir para o senhor Não dar mole Lá na Câmara E vamos ajudar Esse povo de São Luís Porque tem muita gente Precisando de ajuda Muito obrigado Seu Chico Eu que agradeço A oportunidade de estar aqui Estou sempre à disposição De vocês Na Câmara Municipal De São Luís E lá a gente Não vai dar mole De jeito nenhum Pode contar com isso É É bom sempre É uma experiência Que se renova Todo dia E o mais importante É que Chico Carvalho Fala as coisas E sabe por que Que está falando Muito obrigado Seu Chico Pela sua presença Eu que agradeço Muito bem O senhor e a senhora Que moram aí Na zona rural Os senhores conhecem E convivem Com essa realidade Do esgoto lançado Nos riachos Ou às vezes No meio da rua mesmo Convivem com a falta De hospital Com a falta de escola Com a falta de creche Com toda a estrutura Que obrigatoriamente Tinha que ter sido construído Nesses grandes condomínios Localizados nas periferias Da cidade Então Bordem Na sua roupa Para vocês não esquecerem disso Estão tolhendo Os vossos direitos Grande abraço a todos Obrigado a todos Que contribuem Com este programa E amanhã Estaremos de volta Grande abraço a todos E até a próxima Que eu não sei de nada Que eu não sou de nada E não peço desculpas Que eu não tenho culpa Mas que eu tenho Ondeira E que Durango Que de quase me pegou Eu quero é voltar Que eu não sei de nada